E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia, de Vício Blog. É claro, e queridos e queridas, estou hoje aqui pra testar um lançamento de Maybelline, negócio que tem vitamina C, que não sei o que, não sei o que lá. Eu vi muita gente fazendo o público. Eu até tenho o histórico de gostar bastante das coisas da Maybelline, das bases e tal, mas é um produto novo, formulação nova e a gente não sabe. Então eu já comprei pra tacar na cara, pra fazer teste de durabilidade, ficar oito horas aí com ela e ver o que, né? Se de fato as publis são verdadeiras, mas também não tô aqui pra meter malha em ninguém, é só pra ver se funciona. Porque vai que você viu a publi aí de uma galera e falou assim, hum, parece perfeita, quero gastar. Eu tô aqui pra dizer pra você se ela é perfeita mesmo, se ela vai ficar boa mesmo. Então, ó, já me valoriza, deixa aquele like aí no comecinho do vídeo, se inscreve aqui se vocês não forem inscritos e clica no sininho, pra não perder nada, tem mais de 300 resenhas aí, menina, pra vocês assistirem, maratonarem, se quiserem se tornar membros aqui, ficarem muito, muito felizes. Eu vou começar a ler os comentários de vocês pra ver o que vocês acharam da ideia que eu dei, acho que há um ou dois vídeos atrás. Então, vou ler tudo hoje e responder vocês, tá? E aí, se foi isso mesmo, vou pensar em como fazer pra botar em prática. Se vocês puderem, deixa o quê? Aquele hype aqui no vídeo, pra ele poder subir mais, pra mais gente ver. O que mais que eu ia falar? Me segue nas redes sociais, por quê? Ai, tá só aqui, tá perdendo meu dia a dia lá e várias outras maquiagens diferentonas. Ai, tá só lá, tá perdendo resenha e dinheiro. Porque é que, menina, eu tô pra falar mesmo e ficar o dia inteiro. Então, sem mais delongas, sem mais enrolações. Vem, tchau. Vou tirar esse cabelo da cara, né, gente? Porque vocês já me conhecem. Nossa, tô com calor, acho que vou ter que ligar o ar hoje. Não queria não, entendeu? Mas acho que é porque eu fui na rua buscar luzes novas e tal. Tá vendo que eu tô com uma luzinha de contra aqui? Ó, botei nova. Tô testando umas coisas. Eu comprei um outro LED, mas ele não veio carregado. Então, tô deixando ele carregar pra gente, né, conseguir usar. E aí, vou fazer teste também, pra ver como é que as coisas vão ficando melhor aqui. Se vocês tiverem dicas também, me mandem, gente. Eu adoro quando vocês me dão dicas das coisas assim. Tipo, ah, olha, eu vi em tal lugar. Ou, às vezes, vocês gravam mesmo ou entendem sobre isso, né? Enfim, querem me dar dicas? Podem dar. Vou abrir aqui o meu pacote. Eu comprei, gente, a base, pra quem quiser saber. Muitas vezes perguntam, ah, onde é que você compra? A maioria das vezes eu compro no próprio site da marca. Mas essa aqui da Maybelline, eu vi vendendo primeiro na Beleza na Web. Posso estar errada, mas eu vi vendendo na Beleza na Web. Então, foi lá que eu comprei. Comprei uma só, porque uma base dessa era 90 pila. E é aquilo, a Maybelline não é uma marca baratinha, né, aqui no Brasil. Não é uma marca de farmácia, nem nada. Mas, ainda assim, eu tenho o costume de gostar bastante da base. E eu sou muito de, também, se eu gostar, se eu achar bom, eu vou indicar, independente do valor. E aí, vai de você achar se tá barato, se tá caro, se você quer gastar com este produto ou não. Eu vou pegar um algodão, gente, aqui, vou limpar o meu rosto, porque eu dei uma suadinha agora, abrindo luz, montando escritório. E eu vou limpar aqui só com um sorrinho mesmo, gente, só pra tirar qualquer sujidade, tá? Tem resto de rímel aqui? Tem. De cola? Também. Que a Letícia do passado não quis lidar ontem tirando a maquiagem. E aí, ficou assim. Limpei aqui minha pele, vou hidratar ela. Mas, antes, vamos ler sobre essa base, ó. Ela não vem em nenhuma caixinha pra mim aqui, não vem em nada. Ela veio só a base mesmo, tá? Ela é desse jeitinho, assim, mais quadradinha. Mas uma embalagem ótima pra você guardar, levar e tal, que ela não é muito grande. E ela se chama Fresh Tint SPF 50 PA++++. Mais vitamina C. É uma base aí com vitamina C, né? Que, na verdade, eles não chamam nem de base, é de tint. Então, eu imagino que ela não tem uma cobertura muito alta, vamos descobrir. E ela é dessa linha Fit Me, né? Da Maybelline, que tem bases, enfim, tem várias outras coisas. E aí, aqui tem Fit Me Fresh Tint. É um híbrido de maquiagem skincare com uma cobertura natural. Ela é soft matte e deixa um look... uma aparência radiante instantânea. Ela meio que deixa um acabamento meio luminoso e melhora a skin que eu ia falar. A pele com o tempo. É confortável e respirável o dia inteiro. E reduz manchas, né? Dark spots é mancha, né? Com o tempo, né? Com o uso contínuo, provavelmente. E aí, fala pra balangar bem ela antes de usar. Ela é boa pra pele sensível também. E não com endogênica, tá? E é isso que temos pra abrir. Só gerar aqui que sai o lacre. Que ele vem assim, ó. Aqui tem um lacrezinho, né? Eu já gerei. E aí, ele abre. Achei o rosquear dela bem de boa. Não é duro, nem nada. Mesmo quando tá com lacre. Ela vem com este biquinho aqui. Quanto que ela vem? 30ml, gente. Ah, ele ainda tem esse daqui, ó. Quando você abre, ele tem de novo a descrição. E aqui embaixo, a fórmula. Essa cor que eu comprei foi a 2.5. Fala apenas pra aplicar sobre o rosto. Este produto não é um protetor solar, né? Então é aquilo. Mesmo que tenha fator de proteção, uma base com protetor solar. Não é protetor solar. Não vai falar, ah, não precisa mais protetor. Uma coisa é protetor com cor. Uma coisa é base com protetor, tá? São coisas diferentes. A gente tem que lembrar que, às vezes, o que vem primeiro é o que é meio que o mais importante. Sabe quando a gente fala uma estampa preta e branca? Que ela é majoritariamente preta e tem um pouco de branco? Ou ela é branca e preta, tem majoritariamente branco e um pouco de preto? Tá entendendo? É tipo isso. O protetor solar com cor, ele é mais protetor solar. E tem uma cor ali pra te dar uma ajudada. Uma base com proteção solar. Ela é mais base ali. Mas ela tem uma proteção solar pra dar uma ajudada. Entendeu? Enfim, e ela é uma base tint. Eu tô na dúvida se eu realmente passo um hidratante ou não. Porque, assim, ela não fala nada de ser uma base hidratante, né? Ela é soft e má. Deixa eu passar, gente. Pegar aqui só um cadinho do meu da Alice Gontijo. Bem pouquinho, ó. Tá vendo? Só vou passar aqui pra gente ter uma camadinha aqui. E eu vou esperar a minha pele também absorver, né? Que eu também não vou aplicar com o hidratante molhado aqui. Então, vamos lá, gente, ó. Vou sacudir bem aqui, ó. Na frente de vocês, pra ninguém dizer que eu não sacudo a porra da base, a pemba da base. Vou até fechar a tampa pra sacudir melhor. Então, mas sacude base. Sacode, sacode, sacode base. Porque, ah, eu empadei pra falar que eu não sacudo a pemba da base ou não. E aí eu comprei essa cor 2.5. Depois eu vou olhar a cartela de cores, gente. Deixa eu só aplicar aqui que eu já sacudia. Vou aplicar de um lado. Ai, hum, acho que essa cor vai ficar escura, hein? Eu fiquei bem na dúvida no site. Eita. Ela tá dando uns... Vocês ouviram? Mas é engraçado que ela fala que é fresh tint, né? Eu imaginei que ela fosse ter cobertura, assim, gente, de base tint, né? Não cobertura, mas textura mesmo, assim, mais liquidazinha, né? Errei muito no tom? Errei muito no tom. Vou virar um Umpa Lumpa e a culpa é minha. Cara, comprar base, cara, e de cor errada é sacanagem. Ainda que a gente não consegue consertar, né? Mas eu achei ela bem uniforme, a aplicação. Cara, ela fica realmente luminosa, assim. Você vê que ela tem um viço bonito. Ela é muito confortável. Eu achei que ela tem uma cobertura, depois de passar, assim, a esponja média. Imagino que se eu passar mais, ela vai ficar mais alta. Mesmo passando a esponja aqui, não achei que ela perdeu muita cobertura, né? Agora, eu realmente achei que ela fosse ser uma base mais fluida, né? Tô sentindo uma leve ardênciazinha aqui perto dos meus olhos. Provavelmente pode ser por conta do protetor solado. Deixa eu botar ela aqui na mão. Quero ver se ela vai escorrer. Ó, gente. Ela não escorre super. Não é aquela coisa extremamente líquida, sabe? Na verdade, ela nem escorreu, né? O formato que eu botei, ela ficou. Você vê que ela é uma base cremosa, entende? Eu achei que ela fosse ser uma base bem mais fina, no sentido de... Não que ela não tenha essa sensação de fina. Ela tem uma sensação bem fininha aqui. Mas eu achei que ela fosse mais líquida, sabe? Mas pode ser também pela cobertura que eles quiseram colocar. Ela tem 16 tons. Eu fiquei bem na dúvida. Quando eu olhei a 2.5 aqui, não achei que ela fosse ter essa tonalidade mais bronzeada que tá aqui no meu rosto, sabe? Eu achei que talvez ela fosse ficar um pouquinho mais clara. Mas tudo bem, eu vou pegar um pouquinho do que eu botei aqui na mão. Vou passar aqui mais gente, pra gente poder fazer a parte de correção aqui. Vamos ver como é que vai ficar a correção que eu digo corretivo, né, gente? Não correção mesmo. E assim, eu percebo que pegando mais um pouquinho... Gente, ela realmente tem um acabamento muito bonito, cara. Eu acho que vou ter que comprar o meu tom dessa base. Vamos ver primeiro o dia inteiro, né? Ó, ela realmente constrói camada. Eu vejo ela luminosa, mas ela tá dando uma secadinha assim. Vou aplicar do outro lado aqui, gente. Peguei tudo que tá aqui e vou aplicar diretão o que tava ali. Acho que isso vai ser bem pouco. É até bom pra mostrar pra vocês que às vezes uma quantidade menorzinha assim, ó... Você consegue dar uma uniformizada na sua pele, sem pesar. Ó, tá vendo a diferença? Esse aqui eu tô com uma cobertura mais média e tal, não sei o quê. Esse aqui, ele deu uma uniformizadinha, deu esse viço dela, mas ficou bem mais sutil. Eu acho ela só um pouco runzinha de apertar, assim. Não é muito não, tá? Mas ela é um pouco ruim de apertar. Passar aqui na testa. E assim, a gente vai ficar aqui bronzeadíssima hoje, né, gente? Eu não pego nem sol pra usar uma base assim bronzeada. Porque se eu ainda pegasse um sol e falasse assim, ah, quando eu tiver bronzeado... Mas quem eu quero enganar, né, gente? Eu lá pego sol. E assim, eu botei mais ou menos a mesma quantidade na mão que eu tinha botado antes, tá? Só pra gente poder construir aqui a cobertura. E assim, construiu belíssimamente. Eu acho, sim, que aplicando direto no rosto, você precisa de menos base pra ter mais cobertura. Por conta também de que a gente tá falando de aplicação com uma esponja. Aplicação com a esponja, a esponja sempre dá uma absorvidinha e tal. Mas, cara, eu sinceramente não vejo ela abrindo em lugar nenhum. Eu vejo ela bem bonita. E ela realmente fica mais sequinha. E aí vocês conseguem ver aqui que ela tem um viço e tal. Mas é diferente desse aqui que eu acabei de aplicar. E você vê que ela tá molhada e tal, entendeu? É um pouquinho diferente. Mas assim, eu tô achando a textura da base muito bonita, muito fácil de aplicar. Com um pouquinho, você faz cobertura mais baixa. E com mais, você faz cobertura um pouco mais média. Imagina, até que se eu passar mais um pouco, eu vou aumentar a cobertura mais ainda. Mas também não acho que tenha necessidade disso, tá? De fato, a gente consegue ver que eu errei muito o tom. Aqui, que isso, gente. Eu vou passar só um cadinho de corretivo aqui assim, ó. Vou passar isso aqui, ó, gente, da linha fixa da Visela. Só um pouquinho aqui, gente, pra gente dar uma ajeitada nessa queixada aqui, ó. Pra não ficar muito diferente, tá? Bem aqui assim. E assim, também é bom pra gente ver como é que ele vai reagir com outros produtos, né? Porque se eu for usar essa base, eu vou usar ajeitando essa cor, né? Assim, o bom também, ó. E que eu já faço um contorno que é meio inverso, né? Não vou nem precisar aplicar um contorno super aqui. Eu só não vou fazer isso pra cá, pra cima e tal. Porque eu quero ver o produto por ele mesmo, né? Eu quero ver como é que vai reagir sozinho aqui embaixo dos olhos e tal. Passar só um pouquinho aqui pra gente poder fazer, tipo, um contorno inverso aqui do nariz também. Mas assim, tá reagindo bem também com esse corretivo, que é um corretivo que eu gosto, que é super bonito. Ele é um corretivo mais mate. É, mas assim, poderia, né, dar merda e tal, mas não acho que deu. Eu até nem ia fazer contorno, mas o que que acontece? Eu quero aplicar os produtos aqui em cima e ver como é que a base vai reagir com os produtos que eu tenho costume de usar, que eu gosto, que eu acho que são bonitos. Então, peguei esse aqui da Oceane. Eu adoraria usar outros produtos da Maybelline, mas você tem, nem eu. Nossa, como aplicou bem aqui em cima dessa base, hein? Esse contorno, ele realmente não fica muito pesado em mim, mas ele tá bem menos ainda com essa tonalidade de base. Mas é bom que, de repente, a gente consegue disfarçar um pouco a tonalidade, deixando a bordinha mais contornadinha assim, né? Ah, e aí eu abri a cartela de cores pra falar com vocês, fui mostrar o meu tom e esqueci de falar. O que que acontece? Você tem, tipo, 1, pelo que eu tô vendo aqui, não tem 1.5. Do 1, tu vai pro 2, e aí tu tem o 2.5. Aí tu tem o 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, aí no 9, você tem o 9.5. Deve ser alguma questão de subtom mais do que de tonalidade. Tudo bem, isso é ótimo também. O 10, tem o 10.5 e o 10.8, depois eu tenho o 11 e o 12. A cartela de cores parece boa. Eu trabalhei durante muitos anos com a base da Maybelline, não essa, né? Profissionalmente, eu gostava muito, muito dela. E da cartela de cores dela também eu gostava. Pra mim funcionava super bem. Ó, vou aplicar aqui. Nariz, aplicando assim, dando arrastadinha, abriu levemente. Mas assim, só mais marquinha de cerda do pincel, não que abriu a base em si. Imagino eu que vindo assim, ó, com a esponjinha, ele vai, é, ficar perfeito. Porque realmente marca das cerdinhas e não de algum problema do produto em si que abriu ou fez buraco. Então, show de boleta. Peguei esse blush aqui, ó, de Dona Oceane. Ele é muito bonito, eu adoro ele. Ele é mais cremoso, mas é aquele creme que fica mate, né, gente? E aí eu quero um produto... Ah, esqueci da pigmentação, menina. Mas eu quero um produto que seja assim, né? Um pouco mais cremoso pra gente meio que manter essa vibe. Óbvio que eu vou selar essa pele, tá, gente? É, não se encasqueta que eu vou ficar com essa pele sem selar, não. Porque não é a forma como eu aplico os meus produtos, não. Eu tenho que ver como é que ela vai durar da maneira que eu uso sempre. Eu já cansei de explicar isso aqui pra vocês. E vou falar sempre que precisar. Eu não passo base e fico com ela sem, sei lá, ir testando e deixando aqui. Além de não ser a forma como eu uso, eu não vou poder dizer pra vocês se o produto realmente dura na minha pele. Se ela não tá selada, então ela pode mover e tal. Ainda mais sendo uma base soft matte. Ou seja, que ela não seca completamente. Então a gente tem que ver ela da forma como a gente usa. Eu peguei meu pozinho de Mari Maria. E aí eu vou pegar um pouquinho dessa base e botar aqui na minha mão pra ver se eu vou precisar retocar aqui embaixo dos olhos. Mas eu imagino que sendo soft matte, talvez não. Quase me esqueci, não tô esquecendo mais. Iluminador também de Oceane, tá, gente? Cês tão vendo, né? Que esse iluminador tem virado meu xodó. Gente, eu tô bem impressionada, assim, com a textura da pele com essa base. Ela tá realmente muito bonita. Ela fica com uma cara, se eu não tivesse errado no tom, de segunda pele. Sabe, ela fica com essa cara de que você... Deu um glow up aqui, menina. Sua pele só tá belamente uniformizada e parece que você cuida muito bem da sua pele. Que você faz um skincare em dia. Eu sinto que ela tem essa pegada, assim, de base, sabe? Mesmo com essa cobertura aqui. Sem contar que é confortável também. E é aquilo que eu já falei, eu senti bastante versatilidade na cobertura dela. Vou tirar daqui de baixo. Até que saiu fácil, mas eu vou aumentar um pouquinho de leve a cobertura, né? Peguei aqui a base na mão e aí eu vou aplicar só mais um pouquinho aqui. Gente, assim, ela aceita a camada de uma forma muito bonita. Ela não abre, não sai do lugar. E ela só deixa a textura da pele ainda mais viçosa, sabe? Mais bonita mesmo. Realmente, as publiques eram bem verdadeiras, então. Oi, Maybelline, pode me notar assim que você quiser. Eu faria uma publi feliz e contente dessa base, de outra base. Óbvio que eu vou testar antes e ver se realmente vale a publi. Eu não vou indicar produto que eu não gosto pro meu sobrinho. Mas é aquilo, cara. Maybelline, nota nóis. Ô, manda pra eu testar aqui, pra não precisar ficar gastando meu dinheirinho aqui. Não sei se eu achei que esse pó foi o melhor pó aqui com essa base. E dando batidinha aqui, eu vi a lateral do meu nariz abrir um pouco aqui. A lateral que eu digo aba, tá? E meu olho tá ardendo também. Não sei se foi, tipo, alguma fricção que eu fiz enquanto eu tava dando batidinha aqui em cima, sabe? Que aí mexeu. E aí entra de novo aquilo que eu falo pra vocês. Eu não ia conseguir ficar com a base sem selar. Mas ela tava muito bonita antes. Mas vambora, ó. Não correr a mesma coisa do outro lado. Já vou selar aqui também. Porque eu acho que eu friccionei aqui na lateral. E aí aconteceu isso. Uma coisa que eu não senti muito foi ela entrar nas minhas linhas. Assim, entrou um pouco, né? Porque vida, a gente tem linha, ela vai entrar um pouco. Mas não senti muito. E assim, aqui embaixo dos meus olhos, eu não sei se é porque eu apliquei ela. Ela é muito molhada e aí eu vim com pó. Eu não sei se eu gostei tanto de como tá o acabamento. Eu tô sentindo que talvez não seja uma base pra você selar com muito pó. Principalmente se ela tiver molhada ainda. Tipo, agora que ela já tá um pouquinho mais soft matte, né? Mais sequinha. Eu não vejo nenhum problema em vir com o pó. Mas, tipo, nos olhos que eu apliquei ela e ela tava bem molhada. E eu vim com a esponjinha já selando, como eu faço normalmente. Eu não sei se foi a melhor opção. A lateral do nariz, imagino eu como eu já falei, né? A aba. Que foi por conta dessa fricção. E aí vamos ver como é que ela vai se manter. Se vai manter assim ou se vai abrir mais. O que que vai acontecer. Porque se manter assim, realmente assim, friccionou. Deu um probleminha, mas depois passou. Vida que se segue, né? Gente, eu tô sentindo realmente uma ardência no meu olho. Principalmente desse lado aqui. E eu acho que é muito por conta da peça, né? Na base, tem peça que arde o olho mesmo, né? Igual, é assim, tem protetor que você passa e que você sente essa ardência nos olhos. Eu vou pegar um pouquinho desse pó aqui, minha. Ó, cadê? Cadê? Ó, pegar meu pó aqui e vou tirar todo o excesso. Vamos ver como é que essa base tá aqui embaixo. Eu não sei. Por exemplo, eu tô com um pouco de medo, assim. Essa região aqui dos olhos, gente, tá bem estranha. E aí, de novo, eu acho que é por conta de ter aplicado pó com essa base muito molhada. Que não é uma opção muito boa. Mas assim, o resto da pele aqui tá bonito, tá uniforme. Teve o problema do nariz que eu falei pra vocês. Eu ainda tô um pouco na dúvida se é o tipo de base que você pode selar bem seladão. Igual eu gosto de selar ou se você tem que selar de forma mais pontual. Mas pra mim, qualquer base, ela tem que poder ser usada da forma que a gente se sente bem e confortável, né? Nossa, aqui na testa também tá com a textura meio estranha. Parece que ela abriu um pouquinho. Ai, meu olho tá nadando. Não é que ela abriu, parece que ela moveu um pouco com a fricção do pincel, sabe? Mas assim, não tá uma coisa muito perceptível. Mas se eu olhar assim, ó, nesse espaço pessoal, eu consigo ver. E assim, como ela é mais viçosa, tem uma base um pouco difícil de você selar. Mas assim, a textura, na maioria dos locais, tá ok. Aqui no centro, onde eu passei o corretivo, parece que ele moveu também. Tô com algumas dúvidas agora, porque eu tava achando ela muito boa, muito incrível. Mas agora eu tô com umas dúvidas, né, gente? Porque eu gosto de usar a base dessa forma. Então como é que eu vou continuar usando a base se ela continuar assim, né? E não, acho que essa... Nossa Senhora! Gente, olha aqui, meu olho tá até lacrimejando aqui. Vocês conseguem ver que tá abrindo um pouquinho aqui, porque meu olho tá indo com Deus? Mas enfim, né? Vamos retocar os produtos, vamos ver como é que vai ficar. Vou passar só blush, iluminador e um bronzerzinho. Bronzer. Vou passar ele assim, né? Do jeito que eu tenho gostado mais de passar mesmo. Passar aqui no nariz, que eu tenho gostado também. Fazer a minha pele do jeito de sempre, né, gente? Eu não vejo motivo da gente fazer nada diferente quando tá testando um produto. Porque a gente tem que ver como é que as coisas vão reagir da forma que a gente usa, né? Ou você vai mudar toda a tua rotina de aplicação de base, os produtos que você tem. Comprar produtos novos pra aplicar um produto que você acabou de comprar. Eu não funciono dessa forma. A gente não tem que ficar também se desdobrando e comprando um monte de coisa pra poder caber em um produto, sabe? Sendo que já tem outros produtos que você usa e que funcionam. Ai, caralho. Olha, tá abrindo aqui, ó, gente. Ó, vou até abaixar a luz pra vocês verem. Ó, consegue ver que tá abrindo aqui? Porque o meu olho tá lacrimejando, tá ardendo a beça. Desse lado até que não abriu, não. Mas é que esse lado também tá coisando muito mais. E o acabamento aqui embaixo também não tá legal. Mas enfim, já falei sobre tudo isso. Não vou passar fixador nem nada aqui, né? Vamos deixar as coisas agir, ver como é que vai funcionar. A única coisa realmente diferente que eu apliquei foi a base. Então a gente vai olhar tudo aí, fazer muito close e ver como é que vai ficar. São exatamente R$3,54, né? R$15,54. E aí eu vou ficar aí 8 horas, né? Com tudo isso aqui na cara. Ver qual é que é. Se vai dar bom, se não vai dar bom. Mas assim, eu tô achando promissor. Eu realmente acredito só que é uma base que você não pode selar muito ela. Quando ela tá muito molhada, de resto, acho que dá pra selar numa boa. Enfim, gente. Gostei da base, mas tem alguns quesitos aí, algumas coisas que estão me incomodando. Que eu vou analisar o dia inteiro. Vou fazer uma maquiagem bonita aqui também. De repente posto nos shorts e volto mais tarde, menina. Deixa o like aí, não esquece não. Se inscreve se não faz que tu pica, não sei nem o trabalho que eu tenho aqui. Meu olho ardendo aqui. E eu aqui, né? De tagarelito com vocês. Então, eu vou e volto. Cheguei, cheguei, meu povo. Tinha feito meu cabelo mais cedo pra ele ficar direitinho. Mas ele foi caindo todo. Enfim, que horas são? Meia-noite e vinte e nove. Às vezes eu esqueço de mostrar o telefone. Às vezes eu mostro. Mas também fiquei confiando na minha palavra. Já estão confiando em eu falando do produto, se vale a pena ou não. Estou há mais de oito horas com este lançamento de Maybelline. Que é a base da linha Fit Me. Chamada Fresh Tint. Com SPF 50, PA+++. E vitamina C. Na cor 2.5. Claramente comprada. Errada para o meu tom de pele. Mas, tá tudo certo. Por quê? Eu apliquei aqui em tudo, né? Vi como é que ficou durante o dia. Então, a gente tem muitas coisas pra conversar aqui. Já vou dizer que eu fui gravar esse olhinho aqui e tal. Não sei o que. Como uma ideia, de repente, de make pro Dia dos Pais e tal. Pra sair nos shorts. E acabei saindo daqui um pouco mais tarde. Então, quando eu fui para gravar na luz do dia. E a luz do dia já estava escassa. Já estava indo com Deus. Até porque hoje aqui tá bem nublado. Então, tá ficando escuro mais cedo. Mas, eu filmei em todas as luzes aqui. Vou mostrar pra vocês. Só antes. Já deixa o seu like aí. Se inscreve aqui no canal. Clica no sininho. É fácil. É rápido. É muito prático. E vocês têm o quê? Mais de 300 resenhas aí de bandeja. Pra não gastar o dinheiro de vocês. Com o que não presta. E gastar com o que presta. Ou pelo menos pra pegar dicas aí. Sem contar com todos os outros vídeos que eu trago aqui. Tô querendo trazer também mais um vídeo. Com várias ideias de maquiagem. Com paletas, né? Quero ver se eu faço uma seriezinha. Com todas as paletas da Nina Secrets. Eu já fiz a Green. E aí, quero fazer as outras. Me diz aí se vocês querem nos comentários. Já deixa seu comentário aí. Agora, se vocês ainda não deixaram. Isso me ajuda muito, 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 muito no engajamento. Tá bom? Me segue lá nas redes sociais. Ai, não seguiu ainda. Tá perdendo coisa, filha. Porque lá tem várias outras coisas. Maquiagens, entendeu? Artísticas ou não também. Eu sempre tô colocando votação. Pra vocês poderem escolher uma maquiagem pra eu fazer. Às vezes, se vocês querem muito ver algum estilo de maquiagem. Também pode me mandar. E mandar por demo lá também. Os produtos que vocês querem me ver testando. Que, às vezes, lá sai primeiro. Outra coisa. Sabe que eu consegui comprar? O blush jelly de SP Colors. Quero trazer pra cá. Pra testar com vocês. Ou, de repente, trago nos shorts. Porque, né? É só um blush. De repente, fazer um vídeo inteiro aqui. Só com blush jelly. Não sei se vale a pena. Já me diz aí nos comentários se vocês querem aqui. Ou se vocês preferem num vídeo mais curtinho também. E vambora. Gente. Filmei aqui na luz de 100% pra vocês conseguirem ver. É aquela luz mais flat. Que realmente não aparece muito defeito, né? Ela deixa tudo muito chapado mesmo. A gente não consegue ter tanta noção. Mas sempre dá pra ver alguma diferença. Quero que vocês me digam aí se vocês veem diferença de tonalidade e tal. Porque eu consertei na minha mandíbula. Mas sempre pode ficar alguma mancha aí. Ou ter saído, etc. Então me diz aí. Na luz de 80%. Que já é uma luz um pouquinho mais fraca. Já entra um pouquinho mais de sombra. A gente consegue ter um pouco mais de detalhe aí, né? Pra enxergar mesmo. Coisas que, às vezes, a gente não vê. Numa luz de 100%. Mas ela ainda não é tão fraca quanto a de 60%. Que aí a gente já tem bastante sombra, né? Tem mais sombra do que luz. Então, às vezes, aparece mais textura. Não deixa aquela pele de blogaira no challenge. Que parece que é tudo perfeito, entendeu? Ela já mostra bem mais. E, por último, a luz de 30%. Que é a mais fraca de todas. É a luz das luzes. Não é aquela que ela tem predominância de sombra. Se tiver cagado, ela não perdoa. Ela mostra tudo. Então, já tá aí pra vocês o antes e depois. Pra me dizerem o que vocês acham. Me diz nos comentários. Vocês viram uma grande diferença de de manhã pra agora. Ou das luzes de 100% até as de 30%. Quero saber aí. Porque vocês, né? Podem estar vendo no telefone, numa TV, no monitor. E isso tudo muda. A percepção. E, às vezes, vocês enxergam coisas que eu, por exemplo, não enxerguei. Já me diz aí. Depois de mostrar no geralzão em todas as luzes. A gente vai entrar nos closes. Porque são muito importantes. Com o meu fiel escudeiro espelhinho. E a gente teve já alguns problemas de percurso. Como eu comentei com vocês. Eu senti meus olhos arderem com essa base. Isso é uma coisa que me empuca um pouco, né? Que eu já me deixo meio pra baixo. Esse lado aqui, meu olho até lacrimejou bem aqui na frente. Depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Além disso, quando eu passei ela aqui embaixo dos olhos de novo. Quando ela tava bem molhada e eu selei. Eu senti que o acabamento ficou uma coisa meio feia, meio ressecada. Isso pode ser porque a base estava muito molhada. E ela não é uma base muito mate. Mas ela ainda assim é uma base semi-mate, como ela diz. E já cansei de selar bases quando ela tava mais molhada. E nada nunca aconteceu. Mas nesse caso aqui, teve esse probleminha. Que eu senti que ficou meio ressecado. Mas vamos mostrar tudo de baixo pra cima aqui. Pra não me esquecer de absolutamente nada. Meu bigode e meu queixo. Preciso lembrar que acabei de comer cachorro quente. Pachorro quente o quê? A gente não tem como... Ah, comer cachorro quente forma educada não existe, tá? Então se tiver alguma sujeirinha assim de batom e tal, pode ser por causa disso. Mas ó, eu percebo que o meu queixo... Ó, tá com uma marquinha de batom. Ele tá um pouquinho aberto. Aqui onde tem a minha linha. Eu vejo que tá com uma texturinha. O bigode, até que não. Assim, não tá o melhor acabamento que poderia estar. Não acho que ele está intacto. Mas também não tá cagado, sabe? Eu vejo iluminador. Eu vejo que a base ainda tá aqui direitinha. Não tá igual estava. Mas não tá ruim. Uma coisa que eu queria falar com vocês também. Que eu percebi, cara. Foi que eu aqui, nessas luzes testando e aplicando a base com vocês. Eu tive uma certa percepção. Tava manchado no nariz. Alguns pontos e tal. Enfim, coisas que eu tava enxergando. Que eu não tava gostando muito. Mas quando eu tirei todas as luzes. E fui fazer meu cabelo ali no espelho. Eu olhei e eu tava achando ela muito, muito bonita na pele. Tipo, na luz normal, sabe? Na vida. Só com a luz de teto, né? Sem todas essas luzes aqui. Então, assim. Você tem percepções dessa base. E, cara, não ter conseguido filmar na luz do dia é bem ruim. Mas, assim. Eu senti que você tem percepções diferentes dessa base. De acordo com a luz que você tá. E, assim. Várias bases são assim. Mas, num geral, a gente acaba enxergando a mesma coisa, sabe? Uma luz fica um pouco melhor do que outra. Claro, né? Porque as luzes também batem de forma diferente. A base vai refletir de forma diferente. Mas, ao contrário da maioria que normalmente nessa luz tá muito intacta. E, às vezes, a luz do dia tá meio estranha. Eu senti o contrário nessa. Só pra vocês saberem. Mas, num geral, tipo, olhando aqui agora, eu consigo enxergar tudo que eu tenho que enxergar. Gente, aqui na minha mandíbula, eu passei a base. Mas, eu passei também um pouco do meu corretivo mate. Eu senti que ele aplicou super bem aqui. Que não teve nenhum problema. Eu precisei passar, gente. Pra poder dar um jeitinho, né? Não vejo aberto. Não vejo, tipo, carcomido. Como se tivesse saído. Ou com menos cobertura. Eu tenho só a sensação de que é uma região que tá menos selada, assim. Dos dois lados, sabe? Mas, não acho que moveu ou saiu. Nem que tá com algum tipo de textura. Nem nada acentuado ali. Não é uma região em mim que tem muita textura. Ou muito poro. Ou muita coisa. Mas, né? Sempre pode acontecer. Quando a gente tá testando um produto novo. Uma base nova. Que a gente, né? Ai, será? Estamos sabendo agora. Sobre os produtos, eu acho que seguraram muito bem. E lindamente aqui em cima. Não tenho do que reclamar. O blush não só aplicou muito bem na pele molhada e selada, né? Contorno, etc. Iluminador. Como permaneceu muito bonito também. Dos dois lados. Esfumado. Textura bonita. Nada saiu. Nada ficou manchado, sabe? Tá bem legal aqui. De novo. Não é uma região em mim que tenha muita coisa. Mas sempre pode ter problemas de percurso, tá? No meu nariz. Aqui em cima. Tô vendo ela bem intacta. Não saiu. Contorno. Iluminador também. Tudo direitinho. Talvez no centro da minha sobrancelha tenha uma texturinha. O blush na pontinha do nariz também bem intacto. Nada aberto. Sobre as abas, gente, do nariz. Tá bem intacta, assim. Eu vejo que não sinto ela menos selada. E eu vejo que talvez esteja começando a querer abrir umas bolinhas. Mas uma coisa, assim, quase imperceptível, pelo menos desse lado. Do outro lado, a gente teve aquele probleminha de percurso, né, gente? Que eu acho que eu friccionei quando eu tava selando a região dos olhos. Tava molhado, acabou cedendo, abrindo. Mas eu não vejo ela muito diferente agora, assim. Eu não acho que ele abriu mais ou menos, ficou mais cagado, sabe? Eu acho que ficou mais ou menos ali a mesma coisa. Eu vejo, obviamente, a minha pele aqui embaixo e tal. E talvez, até no close, vocês vejam um pouco mais do que eu tô vendo aqui. Até porque a base é de uma cor bem diferente da minha pele. Mas eu não vejo ele cagado, super aberto ou nada muito problemático, tá? Sobre o sovaco do nariz, não filmei mais cedo e esqueci. Mas vou mostrar como é que tá agora. Assim, ele tá mais acumuladinho, um pouquinho craqueladinho, até ressecadinho. Eu vejo que tem, né, um leve acúmulo ali e tal. Aquela coisa meio ressecadinha. Mas nada fora do normal. É uma cavidade, então é normal isso acontecer. E, assim, pra mim tá bem tranquilo. Não é uma coisa que eu vejo de longe, né? Que tenha ficado estranha nem nada. Sobre essa região aqui da minha bochecha, eu achei muito legal que, mesmo selando e tudo mais, foi uma base pra mim que ela manteve viço. E eu colocando a mão aqui, eu não sinto ela menos selada, como se tivesse estudado super o pó. A única região que eu senti isso mesmo foi aqui na minha mandíbula. Eu senti que ela tá menos selada. Você sente um pouquinho mais de textura de base. Mas também não é uma coisa como se a base estivesse molhada, tá? Não acho que acentuou poros, inclusive, tá? Com a textura bem bonita. Eu tô com um sujinho aqui da sombra que eu apliquei, provavelmente. Mas, assim, não me parece aberta ou manchada, nem cagada, talvez. Se olhar muito de perto, eu vejo que tá começando a sair aqui nessa região. Mas não é uma coisa que tá muito perceptível. Do outro lado, tá bem direitinha, bem intacta. É uma base que, inclusive, eu tô sentindo ela bem confortável na minha pele até agora. Você não sente muito. É aquilo que eu falei. Quando se fala de tint, né? Eu imaginei que ela fosse ser uma base bem mais líquida, né? Naquela textura bem fluida. Mas não, ela é uma base mais cremosinha. Ainda assim, bem fininha, com a sensação bem leve na pele. E eu vi essa versatilidade nela também, na hora da aplicação. De deixar tanto mais leve, quanto mais média, alta, cobertura. Então, isso é bem legal. Porque você não vai comprar, tipo, um tint achando que só vai conseguir usar como tint. Aí, se você quiser fazer, sei lá, uma maquiagem com mais coisa, você não consegue. Nesse caso aqui, você consegue. Mas vamos falar de linhas, que eu acho muito importante. Essas bases que tem, ah, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes, não faz aquela coisa maravilhosa. Não que tenha promessa sobre linhas, tá? Não tem. Mas vamos lá. Gente, eu vejo que sim, entrou mais na minha linha aqui. Não tá acumulado, mas ela tá mais marcada. Tá super fora do normal da minha pele? Não tá. Mas eu vejo que ela tá mais marcada. Até na lateralzinha da boca dá pra ver que ela tá marcadinha assim, sabe? De falar mesmo. E eu vejo que ela deu uma marcadinha também um pouquinho aqui pra baixo. Que é uma coisa que não acontece na maioria das bases em mim. Do outro lado, que a linha é mais fina. Também não vejo acumulado, mas vejo ela mais marcada. Não acho que esteja, assim, feio, bizarro, nem nada. Mas eu vejo que ela também marcou mais aqui pra baixo uma linhazinha que não tem costume de marcar em mim. Não é uma coisa que normalmente aparece. Que é desse sorriso aqui, tá vendo? Aqui, essa região aqui, eu vejo que ela tem uma marquinha que normalmente não acontece. Então, acho que pode ser realmente porque essa região ficou menos selada, sabe? Durante o dia, parece que foi uma região que absorveu mais. Na minha testa, o meu 11 tá claramente mais marcado. Eu passei um negócio de pentear sobre a se ele abrir um pouquinho em cima dela. Talvez vocês notem isso. Mas, assim, tem uma textura aqui no centro que eu vejo que me desagrada um pouco. E que não é normal desse iluminador que eu passei. Mas o meu 11 tá um pouco mais marcada. As horizontais também. Nada muito fora do comum. Mas tá um pouco mais marcado do que eu tenho presenciado com algumas bases que eu tenho usado. E que, olha, olha que são bases mais mate, sabe? Mas, assim, tô vendo um pouquinho mais marcado. Eu vejo que o meu contorno parece que saiu um pouco, porque tá mais fraco. Na minha testa, eu tinha falado que eu tinha percebido umas texturas, umas manchinhas. E eu vejo agora aqui, que aqui em cima tem umas, tipo, umas manchinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não é nem que uma mancha, mas é porque parece que a minha pele começou a aparecer aqui, sabe? Que o contorno saiu e não tá com sensação de menos selado. Mas eu sinto isso aqui, bem nessa região aqui, principalmente. No centro da testa até que não. E vamos pra última parte, que é a região dos olhos antes de eu fechar aqui. Seguinte, eu vou mostrar logo pra vocês o lado do meu olho que lacrimejou. Porque ele abriu bastante, né? E, assim, a região dos olhos foi uma que eu não achei que ficou tão bonita, tão legal. E, assim, abriu bem aqui pra baixo. Ela começou a coisar. Não mexi, não fiz nada. Assim, não acho que perdeu cobertura ou que ficou com cara de ressecado ou feio ao longo do dia. Mas também abriu, assim, e eu senti que minhas linhas ficaram bem marcadas, assim. Não foi a região que ficou mais bonita. Do outro lado, tá, assim, mais ou menos a mesma coisa. Mas eu vejo que as linhas estão um pouquinho mais marcadas, sabe? Tipo, estão mais entradas. E não foi a base que ficou mais bonita nessa região. Como vocês conseguem ver a comparação de antes e depois? Eu não acho que fez tanta diferença do antes e depois pra questão da textura. Mas o que aconteceu mais pra mim foi que entrou um pouco mais nas linhas. Elas ficaram um pouquinho mais marcadas. Engraçado que eu acho que... Eu tenho a percepção olhando agora. Que parece que ela foi meio que se adaptando um pouco a minha pele ao longo do dia. Foi ficando um pouco melhor em alguns pontos. E em outros ela meio que permaneceu a mesma coisa. Então, assim, num geral, gente, eu achei que a base, ela fica bonita no rosto. Ela tem um aspecto muito bonito. Talvez se eu tivesse comprado a cor certa seria melhor, obviamente. Talvez não, né? Com certeza. Mas, assim, ela tem um aspecto bonito no rosto. Um aspecto vicioso. Soft matte mesmo. Pra quem gosta desse tipo de acabamento e não gosta de selar muito a pele. Eu acho que vai gostar desse acabamento. Porque, apesar de você conseguir cobertura, ela fica muito confortável. E eu achei ela muito versátil. Ao mesmo tempo que tem alguns pontos do meu rosto que eu não gostei tanto dela. Pode ser pela minha forma de preparar a pele, né? No caso de selar e tal. Da forma como eu gosto da minha pele. Que talvez não tenha batido muito bem. Principalmente na região dos olhos. Mas eu imagino também que se a base não tivesse tão molhada aqui. Ela teria selado como no resto do rosto, que selou bem. Então, no geral, gente. Eu achei uma base boa. Eu achei que ela fica muito bonita. Apesar de entrar um pouco mais nas linhas. É uma coisa que acontece em mim com bases que, às vezes, são... Assim, com essa proposta um pouco glow, né? Não é nem a questão da hidratação. Mas é uma base mais glow. Às vezes, isso acontece porque ela demora um pouco mais pra secar. E aí, se eu tenho linha, ela entra um pouco mais. Então, eu senti isso. Mas, ao mesmo tempo, cara. Eu achei ela muito confortável. Eu achei ela muito bonita na pele. Ela realmente fica com uma sensação de segunda pele. Assim, você não sente muito. E ela durou bastante, né? Óbvio que tivemos alguns probleminhas, como eu falei. Não acho que é a minha base favorita. Mas é uma base que, sim, fica muito bonita. E tem um acabamento soft matte com o viço. Como ela promete. Muito incrível. Ela não tem promessa nenhuma de linha. E vocês sabem também que eu não gosto dessas promessas de linha. Porque se a gente ter linha, vai entrar. Assim, no geral, ela cumpriu com o que ela prometeu. E ficou bem bonita ao longo do dia. E eu acho que, assim, até olhando de longe, a minha pele tá bem bonita. Tá com uma cara de saudável. Apesar de bem maquiada. Então, pra quem gosta desse tipo de acabamento mais viçoso. Dessa versatilidade e tudo mais. É uma base que é legal. É uma base que é boa. Não acho que as publis estão sendo mentirosas. E tá aquela coisa assim, tipo... Ah, é base perfeita. Mas aí você passa na cara... É uma merda, não. Ela é bem uniforme pra passar. E passar os produtos em cima dela também é bem fácil, sabe? É uma base que não é tão difícil de usar. Eu só acho que a gente tem que realmente tomar um cuidado ali. Na hora de selar ela, né? E ver como é que fica um pouco melhor pro tipo de acabamento dessa base. Mas, no geral, é uma base boa. Vou, com certeza, usar ela de novo. E aí aplicar corretivos e mais pontos. Pra iluminar um pouco mais. Pra ficar um pouco mais a minha cara. E mais o meu tom de pele também. E é isto. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa resenha. Não sei se vocês estavam curiosos sobre essa base ou não. Mas é sempre que eu vi um monte de publi de gente que eu sigo fazendo. Eu falei, preciso testar. Está aí. Está entregue. Me conta nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam desta base, desta resenha. Se vocês estavam curiosos ou não. Me diz também o que mais vocês querem me ver testando por aqui. E é isto. É isto. Só lembra de seguir nas redes sociais pra não perder nada. Além daqui lá, eu posto todos os dias. Se inscrever aqui, ó. Clicando na minha carocinha. E não gastar seu dinheiro com o que não presta. E eu vou me retirar. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Beijo.